O comércio varejista vendeu mais em outubro. O volume de vendas cresceu 1% em relação ao mês anterior. Os dados divulgados hoje são da pesquisa mensal do comércio, o IBGE, e mostram ainda que a taxa é superior à registrada em agosto. No mesmo período, a receita nominal, que é o balanço entre as despesas e os ganhos, foi de 1,3%. Sete dos oito segmentos analisados tiveram crescimento. Entre os destaques estão veículos e motos e material para escritório, informática e comunicação. As vendas de tecidos, vestuário e calçados também subiram, assim como os materiais de construção e os artigos farmacêuticos e cosméticos.